Olhando assim, parecem iguais, mas existe diferença. Um é todo em couro, outro tem couro no centro e material sintético nas laterais. E o terceiro é totalmente sintético, o chamado curvinho. A diferença entre o material sintético hoje, o 100%, seria o quê? Um pouco o toque, realmente se você pegar o toque dele, existe uma diferença, tá? E a textura também. Mas mais que isso, é o quê? É a fragilidade desse material aqui, ele é um pouco mais sensível. Então, botão de calça, criança com caneta, bater vai perfurar. O couro, ele já é mais resistente. Em relação ao acabamento, o gerente aconselha uma imitação de couro perfurado para evitar a infiltração de líquidos. Ele é um acabamento que ele aparenta ser perfurado, mas ele não é. Ele só recebe uma prensa onde ele te dá uma estética de perfuração. O argumento que faltava veio da alergista. A grande vantagem do banco de couro é que ele causa menos transpiração. Isso diminui algumas reações alérgicas de pele, como a dermatite atópica, que é uma doença comum em pacientes que têm já essa predisposição genética da rinite e da asma. Negócio fechado. O João escolhe o couro. Do ano passado para cá, a produção de couro para o mercado automotivo aumentou 36%. No caso do Tiguan, a tapeçaria cobrou R$ 1.890,00 pelo serviço. Sairia por R$ 1.380,00 se fosse com material misto e menos de R$ 1.000,00 com o Curvin. Mas o João acha que valeu a pena. Tô show de bola, cara. O gerente dá umas dicas de manutenção. A cada seis meses você faz uma hidratação e faz uma limpeza. A limpeza diária, tá com a criança, caiu alguma coisinha, pega um paninho, umedecido e somente isso. Tchau.